Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito. E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir da curtida pra fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito. Quero pedir pra você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! Hoje eu tive essa incumbência de conversar com vocês pra fazer essa homenagem ao Oswaldo, atleta nascido na base de Fortaleza, teve que dar uma viajada antes de iniciar o seu trajeto aqui no clube, teve que dar uma voltinha pelo Piauí, lá no River, mostrar um valor, ser campeão piauiense, pra que a gente pudesse observar com mais cuidado com o atleta que a gente tinha. Retornou a Fortaleza em 2007, 2008. E quem não se lembra do que o Oswaldo fez para a torcida do Fortaleza, o que ele representou para o Fortaleza no ano de 2008. Eu, como torcedor de arquibancada, que sempre fui, me lembro bem, até já cheguei a comentar com ele isso uma vez, a gente conversando, e eu tenho isso como gratidão. Em 2008 a gente tinha três jogos decisivos no final do campeonato, que a gente precisava ganhar os três jogos para que a gente não caísse para a Série C à época. E a gente pegava o São Caetano, aqui em Fortaleza, depois saía para pegar o Bragantinho, depois jogaria contra o Brasiliense aqui em Fortaleza. Mas antes, a gente tinha jogado contra a Ponte Preta, não sei quem se lembra. Nós fizemos um jogo com a Ponte Preta em Campinas, o jogo foi 2x2, o Oswaldo já tinha feito os dois gols, dois gols de pênalti, e a Ponte Preta empatou o jogo no final do jogo com um gol do Neto Baiano de falta. Mas aí tivemos esse jogo contra o São Caetano, o Oswaldo tinha o quê? 20 anos? 19 para 20 anos, e 45 minutos no segundo tempo nós tivemos um pênalti a nosso favor, marcado pelo Ponte Preta no Cano, o Wilson Mendonça. E por surpresa nossa, na arquibancada, o Oswaldo pegou a bola e disse, eu bato esse pênalti. Se aquele gol não saísse, o Fortaleza fatalmente estaria crucificado para as disputas da Série C em 2009. E o Oswaldo pegou a bola com 20 anos de idade, mostrando a personalidade que ele sempre teve, e marcou o gol da vitória. Depois vencemos o Bragantino, por um a zero, o Bragantino brigando pelo acesso, dentro de Bragança Paulista. E por fim nós colocamos aquelas quatro últimas partidas, a permanência do Fortaleza na Série B de 2008, com uma vitória 3 a 0 do Brasiliense. E se não me falha, meu amor, você fez o primeiro gol. Terceiro gol, teve um gol do Gaúcho e teve um gol do Ney Paraní. E nós vencemos o Brasiliense com quase 50 mil pessoas no Castelão. Então aí começou a trajetória do Oswaldo. Viajou pelo mundo, foi a Portugal, foi aos Emirados Árabes, foi campeão aqui pelo nosso maior rival, pelo nosso adversário. Campeão com méritos, jogou uma Série A pelo Ceará, jogando bem. E isso prevenciou para voar mais alto. São Paulo, Fluminense, esporte. E culminando com a convocação após ter sido campeão da Copa Sul-Americana, se me faz memória, em 2012 ele foi campeão da Copa Sul-Americana do São Paulo. E o Ney Franco, acho que era o treinador do São Paulo. E ele teve uma convocação. Mano, é isso? Teve uma convocação para a Seleção Brasileira em 2013 e nos representou. Representou não só o Fortaleza Esporte Clube, mas representou o povo cearense naqueles jogos, naquelas partidas que ele pôde disputar. Eu vi um jogo dele no Mineirão. No Mineirão e Família contra o Chile, o Oswaldo pôde participar dessa partida. E uma satisfação grande. Você vê um garoto saindo aqui das nossas categorias de base e chegar à Seleção Brasileira. E no Fortaleza a gente não pode esquecer os títulos. O Oswaldo voltou e após ter sido bicampeão cearense em 2007, 2008, 2006, 2008, foi campeão cearense conosco. Em 2007 ele foi campeão no Piauí. O Oswaldo retornou para trabalhar conosco na Série B. E foi importantíssimo naquele ano, 2018, início do ano, com gols, com assistência. Quando ele saiu daqui o Fortaleza já estava com as metas traçadas, o primeiro colocado, a primeira colocação já bem adiantada. E deixou uma saudade, porque foi um contrato de 90 dias, uma situação nunca vivenciada, mas que a gente sabia que seria um até breve. Considero o Oswaldo como campeão da Série B também. Fez parte do elenco, marcou gols, foi importante. E retornou agora, em 2019. E com o retorno do Oswaldo, vieram os títulos. Para nós, para mim, como diretor de futebol, faltava o campeonato cearense, que a gente havia perdido no ano anterior. E fomos campeões cearenses, com uma participação efetiva do Oswaldo, nos jogos. E fomos campeões da Copa do Nordeste, que também era um título que a gente não tinha. Então, coroou, vem coroando essa participação dele, aqui conosco. Repito, trajetória magnífica, trajetória de títulos, de vitórias. E a gente só tem a agradecer, e além de agradecer, a gente tem que engrandecer. O que você fez pelo futebol cearense, o que você fez pelo Fortaleza, e o que você ainda tem a fazer. Você ainda é um garoto, ainda tem muita coisa pela frente, muitos títulos aí para nos presentear. Então, hoje, vamos presentear o Oswaldo, com a placa, alusiva ao seu centésimo jogo, centésimo jogo no Alcão, com a camisa do Fortaleza. Se não me falha a memória, os 20 gols marcados, e vou fazer até a entrega. Ele vai conversar aqui um pouco com vocês. Grande homenagem, eu, que sou prato da casa, chegar a uma marca como essa, sem jogos, 20 gols, algumas assistências, 4 títulos, vestir nessa camisa. Para mim, é uma honra, uma satisfação muito grande. É um clube que sempre me identifiquei, e é um clube onde vou defender sempre com muito orgulho, com muito carinho. E, como eu sempre falei, aqui no ano passado, quando eu estava aqui nos questionando que eu vim para jogar apenas 3 meses, se eu ia realmente entregar, me entregar de corpo e alma, se for necessário, como eu falei, quebrar uma perna por esse clube, eu vou quebrar e espero poder ter mais 100 jogos aí, e que eu possa continuar dando muitas alegrias aí ao torcedor, que sempre foi muito importante na minha carreira aqui, dentro do clube. Aproveitando aqui o Osvaldo, já que eu fiz a entrevista com o Osvaldo, ele saindo do futebol piauiense, o Osvaldo, naquele dia, estava você e o Eusébio, você imaginou, depois de voltar para o Fortaleza, fazer essa história? E outro detalhe também, da perda da sua mãe, que tanto te ajudou, você queria falar desses dois momentos, senhor, aqui no Fortaleza? A gente, quando criança, a gente sonha sempre em coisas grandes, eu sempre tive sonhos altos na minha vida, sempre com muita dificuldade, a gente traçou alguns objetivos, e a gente, assim, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, eu não tive tanta base, porque não passei muito tempo na base do Fortaleza, eu cheguei para a jornal subir 20, e logo em seguida acabei subindo para o profissional, e daí começou, fui emprestado na vida do Piauí, onde, para mim, foi muito importante para criar um pouco mais de casca, de amadurecer um pouco mais no profissional, foi uma passagem muito positiva, fui campeão e retomando, o Fortaleza acabou me dando a oportunidade que eu esperava, em 2008, tive ali realmente uma participação muito boa, e na campanha da equipe na Série B, e iniciando também em 2008, perdi minha mãe, que foi um ano difícil para mim, que era o sonho dela, sempre ir ver um profissional, fazendo gols, e ela sempre falava que um dia me vê jogando pela Seleção Brasileira, e quando cheguei só ver esse filme na cabeça, e agradecer todas as pessoas que acreditam no meu potencial, na minha carreira, e hoje estou aqui no Fortaleza feliz, espero conquistar coisas grandes aqui, ainda daqui para frente. Parabéns, parabéns, Oswaldo, pela placa, e o que você espera ainda nesse campeonato brasileiro? Ao meu ver, a gente tem feito uma campanha boa, está no objetivo do clube, a gente, se não me engano, ficamos uma ou duas rodadas ali na parte de baixo da tabela, eu acho que todo mundo sabe como o objetivo do Fortaleza esse ano é a permanência, e eu acho que a gente tem defendido isso muito bem, a gente sabe da atividade que é uma Série A, a gente vai ter muitos jogos difíceis pela frente, mas eu acredito muito que o grupo vai dar quanto ganha cada, e a gente vai poder deixar o Fortaleza bem na Série A esse ano. Oswaldo, o jogo com o Bahia é muito perigoso, jogar na Fonte Nova sempre é muito perigoso, grandes times não conseguem vencer na Fonte Nova, qual é o caminho para um bom resultado que o Fortaleza precisa contra o Bahia? É acreditar, assim como a gente acreditou, no segundo tempo contra o Santos, assim como a gente acreditou na vitória fora de casa contra a Chapecoense, acho que a gente não pode também só deixar os caras jogar, a gente tem que impor também a nossa qualidade diante do torcedor lá, a gente sabe que é difícil jogar na Fonte Nova, a gente também tem qualidade, já mostrou isso no campeonato, e quando tiver a bola, a gente tem que procurar fazer o que a gente vem fazendo, e procurar também ser agressivo para a gente poder procurar sair como uma vitória, ou um empate que eu acho que também vai ser importante para o decorrer da competição. Vai, Capri. Oswaldo, você completou os seis jogos nessa partida passada, teve a oportunidade de entrar, durante o jogo, mas acho que ficou um pouquinho amargo, para comemorar uma data especial, um dia especial, um jogo especial. O nascimento da filha também. E vai ser agora, de fato, talvez, assim, a comemoração, o jogo 100, e quem sabe, conseguir uma vitória, uma grande vitória, fora de casa, lá em Salvador? Pois é, o jogo de sábado foi muito especial para mim, porque eu estava naquela ansiedade de completar os jogos, e duas horas da tarde, acabou que nascer a minha filha, e eu não pude nem sair para ver o quarto, acabei acompanhando por vídeo, a chamada de vídeo que fizeram, e acabei acompanhando o nascimento da minha filha, e infelizmente, a gente não conseguiu o resultado, seria aí um sábado muito especial, o nascimento da minha filha, uma vitória, completando 100 jogos, mas agora é focar no próximo jogo, quem sabe, a gente possa vencer o Bahia, e eu possa comemorar esses 100 jogos, investindo a gols do Fortaleza. E já tem, já pode dar um bom presente, o Bernardo já recebeu vários gols, e como é o nome dela? Luísa. A Luísa pode ganhar o primeiro, um golzinho de presente, todo o nascimento, seria legal. Seria legal, acho que eu estava com isso na cabeça, já para a sábado, poder estar marcando gols, para dedicar para ela, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado, mas quem sabe, eu possa ajudar o Fortaleza mais uma vez, com o gol, e poder dedicar a minha filha, não só ela, mas o meu filho, que sempre me cobra também, por gols, ele cobra muito, quando a gente chega em casa, ele já viu os resultados, pô, perdeu o papai, não fez gol, já está com a noção, já com cinco anos, já está cobrando o pai, então, espero que eu possa, quem sabe, fazer gol, para dedicar tanto para ele, como para a minha filha do livro.